E no vídeo de hoje, uma vela de reverso, revertendo todo o mal na força do maravilhoso Deus Hades. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Pra você que chegou até aqui e por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Pois bem, gente, hoje nós faremos um feitiço maravilhoso de reversão. É um reverso na força do Deus Hades. Pra quem tá chegando agora, maratona aí que eu sou sacerdotisa de Hecate e gosto demais também de trabalhar com Deus Hades, a qual também sou iniciada. Gente, ele é fantástico. E é o seguinte, que eu já vou logo falando. Gente, aqui é um canal de bruxaria. Então se você quer aprender a ser um bruxo de verdade, a atacar e se defender, então você tá no canal certo. Porque eu ensino defesa, ensino ataque, ensino sim, mandar de volta. Ser um bom magista, um bom bruxo, um bom feiticeiro, é aquele que também sabe atacar. Porque a gente não vai ficar só tomando na tarraqueta e deixando aí pra universo a hora que tiver que ser. Não. Quando a gente recebe um presente que a gente não gosta, a gente pode e tem o direito de devolver. Embora, gente, eu não julgo ninguém, tá? Cada um faz aquilo que acha melhor. Aqui no meu canal eu sempre falo pra usar magia com consciência. Uma coisa é você se defender, outra coisa é você ficar fazendo mal pra todo mundo, tá? Não é o ponto. A gente deve aprender de tudo na bruxaria. Isso é ser bruxo. Isso é aprender realmente bruxaria. Não, ai que horror, não quero ver isso. Você não é então um bom bruxo. Porque um bom bruxo, ele estuda e aprende. Não necessariamente ele vai usar, mas ele tem que saber, tá? Ele tem que saber como se defender, como se ataca também uma pessoa que quer ir tanto mal pra você. Eu não julgo quem realmente deixa ir pro universo, pra lei divina, justiça, enfim. Eu devolvo o mal lançado a mim. E eu acho que mesmo que você, do outro lado, não faça isso, pelo menos aprender você deve. Pra um dia, se você precisar, num extremo, numa urgência, de repente, alguém te fez muito mal pro ente querido seu, você saiba aí se defender e também a atacar. Né? A gente não sai por aí fazendo mal, a gente realmente tem que usar magia com consciência, usar pro nosso bem maior. Eu faço isso, gente. Eu uso a magia pra me beneficiar, pra beneficiar as pessoas que eu amo, os meus clientes, os meus alunos, as pessoas que buscam, né, uma mentoria comigo. Então, eu passo isso. Que a magia é conhecimento e a gente tem que ter consciência pra fazer. Mas a gente deve aprender de tudo, tá? De tudo. Bem ou mal, a gente tem que saber. Esse feitiço é para o Deus Hades, como eu falei agora há pouco. É uma vela de reverso, mas não é um reverso igual do sistema Rudu, tá? E sim, eu faço há muito tempo esse feitiço ao Deus Hades. Eu tenho excelentes resultados. Eu fiz pra uma cliente há poucos dias atrás e, em questão de horas, ela já começou a se sentir melhor. E foi com o Deus Hades. Qualquer vela de reverso funciona muito bem. Eu sempre faço a Deusa Hecate, em primeiríssimo lugar, que ela é minha Deusa de maior devoção. Mas eu já fiz com o Hades várias e várias vezes. Fiz pra essa cliente com o Deus Hades. Deu muito certo, como sempre dá. Você vai reverter esse mal lançado pra pessoa que você tem aí certeza que te fez um mal. Então, gente, não vai pegar eu acho ali e vai colocar o nome e mandar de volta. Magia com consciência. Tenha certeza, através de oráculos, através das divindades, com meditações, que realmente essa pessoa está te fazendo um mal. Ela está emanando energias pesadas a você, enviando espíritos obsessores, daimos, pra te prejudicar. Tá? Então, magias pesadas mesmo. Aquela que, de fato, fecha os caminhos. Então, se você sabe quem é essa pessoa, você vai utilizar o nome dessa pessoa. Vai fazer a vela de reverso, oferecendo e pedindo o poder das energias do Deus Hades. Pra que ele reverta e mande de volta pra quem originou. Tá, gente? Então, eu vou ensinar. É super fácil de fazer. Não tem lua e não tem dia. É quando você sentir a necessidade. Porque nada melhor que a gente tirar uma coisa que não nos pertence e se sentir ali aliviado em questão de minutos. E aí, claro, depois a gente sempre acaba sabendo, porque a divindade mostra pra gente, como é que tá aquela pessoa, né? E que ela arque aí com o seu próprio feitiço. Então, o feitiço virando-se contra o feiticeiro. Então, vamos fazer? Muito simples. Mas antes, antes, já é membro aqui do nosso canal? Então, o que você tá esperando? Porque tem muitas vantagens de ser membro aqui do canal. Dá uma olhadinha no botãozinho Seja Membro ao lado dos inscritos. Vê qual pacote é mais vantajoso pra você e venha fazer parte. O pacote sacerdócio, logo nós teremos aulas. Aulas, gente, de magia e de bruxaria pra você ficar ali, ó. Porreta! Pra você que é iniciante, pra você que já pratica. Conhecimento na magia nunca acaba. A gente tá aprendendo todos os dias. E tem o nosso grupo de WhatsApp. Então, venha fazer parte, ser membro aqui do nosso canal. Os cursos estão... O link está... Todos os cursos, gente. Eu me roscando aqui. Os links estão na descrição do vídeo. Que tem sempre comentário onde eu consigo fazer o curso Magia Catina. Onde eu consigo tal apostila de olhos. Sempre na descrição do vídeo. Gente, todos os vídeos do canal tem os linkzinhos aqui pra você acessar, tá? Então, sem mais, vamos ao feitiço. Muito bem, gente, ó. Fácil de fazer, tá? Ai, não quero fazer, não quero colocar o nome de ninguém. Ok. Mas esse feitiço é para mandar de volta. De fato. Não só reverter, tá? Mas eu não quero colocar isso. Eu não quero pôr o nome. Só quero reverter o que eu tô sentindo que tá errado. Tudo bem. Pode fazer. É só não colocar o nome de ninguém, tá bom? Aqui eu tô usando um caldeirãozinho, gente. Mas usa aí um recipiente à prova de fogo. Lembrando que todas as velas de reverso, né? Nós estamos aí sujeitos à quebra de pratos, né? Tanto no sistema rudu, como na bruxaria. Enfim, quando a gente utiliza uma vela de reverso, não importa se pro amor reverter dinheiro, reverter lado de saúde que tá comprometido. Enfim, pode acontecer do pires espatifar. Então, muito cuidado. Usem aí um recipiente firme à prova de fogo, tá, gente? Porque pode quebrar e queimar tudo que tiver pela frente. Não esqueçam que é um reverso, né? Então, é forte. Pra quem quer saber um pouquinho mais de reverso, do sistema rudu, além do nosso curso, tem também aqui no canal. É como se fazer vela de reverso. Com aquelas velas que são duas cores, cada uma pra uma finalidade. Essa não é uma vela de reverso de rudu, tá? Eu tô usando uma vela total branca. É uma vela de reverso que eu faço, Aldeus Hades, faço a deusa Hecate e tem um efeito maravilhoso. O que a gente precisa? Além do recipiente muito firme aqui, o nome da pessoa. Ó, tá aqui o meu. Dobrei uma vez só. Vou colocar aqui dentro do meu caldeirãozinho. Um óleo de reverso. Nós temos na apostila, assim como também no curso, tá? Não tenho, pode ser um óleo de banimento, gente. Um óleo de banimento que você tá acostumada a usar. Mas tem que ser óleo de banimento. Não é um óleo de unção, de bênçãos que tá no altar, não. Tem que ter os cúrios aqui para reverso. Para banir realmente aí o mal e devolver. A vela branca, uma faquinha. Não precisa ter a imagem da divindade, mas se você tiver o seu altarzinho e quiser oferecer a ele. Eu amo esse deus, gente. Amo de paixão, tá? Ele é um deus muito presente também. Maravilhoso. Eu gosto demais de trabalhar com ele. Então, assim, de deuses, divindades masculinas, para mim, é o deus Hades, tá? Mas acima de qualquer coisa, todo mundo já sabe que a deusa Hecate, para mim, é primordial. Gente, seguinte. Não precisa escrever nada na vela. Nada. Eu vou manifestar a energia, ou seja, eu já vou segurar a minha vela, faço a invocação do Deus. Eu vou fazer a oração que eu gosto para ele, mas se você quiser utilizar outra, não tem problema. Já vou segurando minha vela, vou conjurando. Conjuro essa vela para que se torne real o que estou pedindo. Essa vela de reverso ao deus Hades, para que afaste todo o mal lançado. Então, eu venho, vou tirar aqui, ó, a pontinha onde tem o pavio. Ó, tirei. Vou colocar aqui de lado e vou o quê? Reverter. Tá? Eu vou fazer um novo pavio na bundinha da vela, ó. Então, essa é uma vela de reverso, a qual estou devolvendo, revertendo todo o mal a mim lançado. E aqui você pode falar o nome da pessoa, do seu inimigo. Aí eu vou pegar o óleo. Esse óleo é forte, 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 gente. E eu vou aqui, ó, vestir a minha vela, untar essa minha vela, ó, para baixo aqui, ó. Eu reverti a vela, eu vou untando, vou vestindo essa vela com óleo de banimento ou óleo de reverso. E vou mentalizando tudo que está de ruim no meu caminho, se quebrando e retornando à pessoa que fez. Então, eu vou falando. E aí eu vou acender em cima do meu nome. Meu nome que eu digo é o nome do inimigo, tá, gente? Não vão me colocar aqui o nome de vocês. É o nome da pessoa que causou o mal. E vou colocar o que sobrou, ó, aqui dentro também. Então, aqui eu tenho o papel com o nome do inimigo somente, a vela com o reverso. E aí eu venho manifestando a energia. Deus há, diz, esteja comigo, meu pai. Conto com sua energia e proteção, devolvendo o mal lançado, há e fala o nome da pessoa que você tem certeza que lhe causou o mal. Te reverencio com alegria e agradeço sua ajuda, a teu nome me curvo, Deus Hades, Senhor dos mortos, olhai por mim, esteja comigo, conto com sua energia e proteção. Então, devolva todo o mal lançado, há e diga, fala mais uma vez, devolvo todo o mal lançado, há e diga. E fala mais uma vez, três vezes. E no final, que assim seja, que assim se faz. Salve o Deus dos mortos, salve Hades. E aí você pode fazer alguma oração sua, pode manifestar a energia aqui, mentalizando aquela pessoa, todo o mal que estava no seu corpo, todas as coisas ruins sendo devolvidas, tá? Gente, o que eu faço agora? Mais nada, eu deixo a vela queimando até o final, provavelmente ela vai queimar todo o papel. Se não queimou, não tem problema. Pega tudo isso daqui e enterra longe da sua casa. Pode ser numa encruzilhada sim, ou na porta de algum cemitério. Enterra, tá? Não é só pra colocar, enterra, entrega na encruzilhada, pra enterrar esse reverso. E aí, o mal que foi lançado a você vai retornar sim a quem originou. E você sente, em questão de minutos ou dias, né? Normalmente em minutos mesmo, gente. Aquela leveza, né? Como se tivesse tirado um peso gigantesco das suas costas. Aqui você pode ofertar também um incenso de mirra, de olíbano, de benjuim, Aldeus Hades. Pode ofertar também uma romã ou incenso de louro, alecrim, agradecendo ao Deus pela sua proteção. Agradecendo a ele pela energia que ele depositou aqui no seu reverso. E aí você deixa o incenso como um agradecimento à divindade. Claro que se você não tiver um incenso aí pra colocar, não precisa ser só um incenso, gente. A romã, como eu falei, pode ser também uma taça de água, uma taça de vinho. Algo pra você agradecer a ajuda da divindade. É maravilhoso. Deixa queimar todinha e aí depois você descarta. Perfeito, né, gente? Ah, mas você sente a leveza, sabe aquele presentinho que você não merece? Ah, que volte pra quem quis, né? Gastar dinheiro e tempo pra fazer o mal pra alguém. Então a gente devolve aí pra pessoa que originou e a gente sente aquela leveza. Gente, ó, outra coisa. Eu recomendo muito tomar um banho de eucalipto depois que a gente trabalha com o reverso. Ou isopo, que também é uma erva muito boa. Ou alecrim, arruda, pra gente se limpar e a gente se purificar tirando aí as miasmas, né? Tudo aí que foi revertido vai embora, mas a gente também limpa o nosso corpo físico e espiritual. Na energia e na força do Deus Hades. Se você quer fazer esse feitiço pra uma outra divindade de culto, pode, tá, gente? Então um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Se você quer fazer esse feitiço pra uma outra divindade de culto, pode, tá, gente? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto